Introdução ao livro de Eclesiastes Quando me pediram para lançar uma série de livros sobre o Antigo Testamento, não pude pensar num livro melhor para começar do que Eclesiastes. E o título não poderia ser Outro Senão Seja Contente, pois essa é a essência dos livros de Eclesiastes. O rei Salomão conclui que a vida é repleta de dificuldades e de confusões e há muita coisa que ninguém é capaz de entender. Quanto mais controlar, do ponto de vista humano, tudo é vaidade e loucura. Porém, a vida é um dom que recebemos de Deus e Ele deseja que a desfrutemos e usemos para sua glória. Assim, em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, devemos começar a agradecer por aquilo que temos e nos contentar. A comunidade judaica lê Eclesiastes na comemoração anual da festa dos tabernáculos, a celebração alegre da colheita no outono. Trata-se de uma leitura bastante apropriada, pois Salomão escreve, não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 Até mesmo o apóstolo Paulo, que dificilmente poderia ser chamado de hedonista, afirma que Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 1 Timóteo 6, versículo 17 A vida sem Jesus Cristo é, de fato, vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 Mas quando desenvolvemos um relacionamento pessoal com o Senhor e nos dedicamos fielmente a Ele, experimentamos a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11 Eclesiastes capítulo 1, versículo 14